Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Por meio sem panos Eu preciso ouvir Ouvir que me queres Sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti De como eu fui um bobo E te perdi por tão pouco, hein? Já não sei mais Onde tu estás? Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás? Preciso de ti Pra gente matar Rezo saudade, saudade, amor Estou com receio que me fales Tens outro Tu sabes que eu não vou aguentar Se souber que mais alguém se colou a ti Você sabe que eu te amo Não há espaço pra mais ninguém Eu não agi certo, não agi Mas preciso de ti Todos falam pra mim De como eu fui um bobo Te perdi por tão pouco, hein? Já não sei mais Onde tu estás? Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás? Preciso de ti Preciso de ti De gente matar Rezo saudade, saudade, amor Já não sei mais Onde tu estás? Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás? Preciso de ti De gente matar Rezo saudade, saudade, amor DJ Júnior e o Super Pedson Amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você, nos aprova viva Tem começo que o fim vem passando a cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de um fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de um fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te conmover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro Sozinho pensando em você Meu Deus, diz porquê Eu me apaixonei por ela Eu me apaixonei por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você, meu grande amor No, 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 no Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo apagou O meu sentimento é de verdade A você eu me dediquei Mas não deu valor em mim Eu sofro e choro Sozinho pensando em você Meu Deus, diz porquê Eu me apaixonei por ela Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Por ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você Meu grande amor DJ Júnior e o Super Paddyson DJ Júnior Júnior O top do momento Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Teus escudos Mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo Para te dizer Que à noite eu oro Peço para Deus Toda coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Eu me peguei a mansão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar a ter tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Hoje à noite as estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Teus escudos Mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez seja cedo Para te dizer Que à noite eu oro Peço para Deus Toda coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Eu me peguei a mansão Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar a ter tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar Prometo Tentar ser o melhor do mundo DJ Júnior No comando do Petson Evolução Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E perbedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir E foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Manda AR15 Disparando sucesso AR15 Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E perbedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Eu agradeço o Senhor de todo o meu coração Tu fecha o meu sofrimento em cada oração E quando tudo era escuro O teu toque me trouxe luz E hoje em dia o teu beijo é a força que me conduz Eu não sabia que os anjos desciam Desciam Até o dia em que eu te conheci E todos aqueles que me diziam Que o amor não existe Hoje me venha a sorrir Por isso é que eu Te amo tanto E se o mundo te magoar Eu estarei aqui pra ti Agradeço aos céus Por esse anjo Eu atravesso o universo contigo Até ao fim Eu agradeço o Senhor de todo o meu coração Tu fecha o meu sofrimento em cada oração E quando tudo era escuro Por isso é que eu Por isso é que eu Te amo tanto E se o mundo te magoar Eu estarei aqui pra ti Agradeço aos céus Por esse anjo Eu atravesso o universo contigo Eu atravesso o universo contigo Até ao fim Uhul! Sinto saudades O que a gente não viveu Eu só queria uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou Realizar Realizar Os teus pensamentos Impuros de amor Por esse louco amor Não pago o preço que for Mas se você Quiser só prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Sinto saudades O que a gente não viveu Eu só queria uma chance Pra te provar Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite E que seja só por uma noite Eu vou Realizar Os teus pensamentos Os impuros de amor Por esse louco amor Por esse louco amor Eu pago o preço que for Mas se você Quiser só prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Por esse louco amor Por esse louco amor Por esse louco amor Eu pago o preço que for Mas se você Quiser só prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer J.J. Júnior e o Super Pendson Junior e o Super Hudson J.J. Júnior e o Super Pedson De uma estação Não liga não Se a voz calar É que a emoção de te amar Me faz chorar Ouça a batida do meu coração No compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando uma corda então anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com o olho de amor Outra vez eu vou Com o olho de amor DJ Júnior e o Super Pad de Som Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você Pra você ligar o som E me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Se a voz calar É que a emoção de te amar Me faz chorar Ouça a batida do meu coração No compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando uma corda então anunciar Quando uma corda então anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar com o olho de amor Outra vez eu vou Compor Ouça a batida do meu coração No compasso da canção Ouça a melodia do amor DJ Júnior O top do momento Pois senti Eu vou mesmo em doida Vou ficar maluco Vou ficar maluco Sem você amor Eu vou estar perdido Baby amor Sou teu homem e confesso Todo dia em te penso E não canso de te dar amor Se te faz eu enlouqueço Coração bate no peito Só tu sabes como dá valor Mas tu és Minha rainha Porque tu és o meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Tu Porque tu és o meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Meu vício Tu Pois a mulher que eu sempre desejei Bonita, meiga, linda, eu te amo Eu não me importo de deixar tudo por ti Contigo eu sei que posso confiar Sou teu homem e confesso todo dia em te penso e não canso de te dar amor Se te faz eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor Mas tu és minha rainha Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício Meu vício, meu vício, meu vício Porque tu és o meu vício, meu vício DJ Júnior e o Super Pedson Perfeitos momentos quando juravas amor Te guardei em fotos, mas hoje o tempo levou Ainda ontem insisti em te ligar Não sei por que não atendeu Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Alô, banda R15 Vamos disparar o sucesso Vamos sim, Brunidio Vá, mulher Mas se as lembranças trazem a você tanta dor Apague da memória porque não sinto o amor Ainda ontem vi seu número a chamar Resolvi não atender Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão O meu coração é quem diz não eu Virou ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão Não disse ser eterno que você chama hoje de ilusão Tudo aconteceu no momento certo Foi tudo como Deus planejou E agora estamos juntinhos Felizes sorrindo pra vida Na ilha de Cotijuba Foi tudo onde começou Foi curtido o som do Bedsom E o DJ Júnior tocou Aquela canção que nos aproximou Que até hoje não desgludou Toca Bedsom O som do nosso amor Toca Bedsom Com o DJ Júnior no comando DJ Elias Batidão O DJ cantor do Pará Hoje eu recortei nosso primeiro beijo Hoje eu recortei nossa primeira noite de amor Tudo aconteceu no momento certo Foi tudo como Deus planejou E agora estamos juntinhos Felizes sorrindo pra vida Na ilha de Cotijuba Foi tudo onde começou Foi curtido o som do Bedsom E o DJ Júnior tocou Aquela canção que nos aproximou Que até hoje não desgludou Toca Bedsom O som do nosso amor Toca Bedsom Com o DJ Júnior no comando Toca Bedsom O som do nosso amor Toca Bedsom Com o DJ Júnior no comando Com o DJ Júnior no comando Com o DJ Júnior no comando